O Colégio da Polícia Militar de Pato Branco está agora sob a direção do Capitão Guido Benjamim. O sexto Colégio da Polícia Militar está em sua casa nova, na estrutura alugada da Universidade Unidep. Capitão Benjamim falou sobre o desafio de comandar o Colégio da Polícia Militar em Pato Branco. Hoje o colégio é o oitavo colégio, posicionado como o oitavo melhor colégio do Estado do Paraná. Então isso nos traz uma grande responsabilidade. Certamente isso é fruto de toda essa grande equipe, professores, funcionários, aladores. Todos aqui trabalham em prol da educação e alcançam esse resultado. Então nos deixam essa grande missão onde nós vamos nos dedicar ainda mais para trazer, se Deus quiser, resultados ainda melhores. Outro assunto que movimenta o Colégio Militar no final do ano é o teste seletivo para a admissão dos novos estudantes para o ano letivo de 2025. Neste ano serão abertas 100 vagas. A direção da escola estuda a possibilidade de ampliar este número para 120, mas garantido mesmo neste momento, são 100 vagas. O capitão Benjamin destacou que as provas serão realizadas no dia 24 de novembro. Temos o ingresso no Colégio da Polícia no sexto ano ou no primeiro ano. E esse ingresso é feito por esse processo seletivo, que é uma prova, nada mais erra que uma prova. Essa prova é igual em todos os colégios da Polícia Militar. Então o aluno tem que se preparar em razão disso. Há uma grande cobrança porque nós não temos vagas para todos que nos procuram. Então há necessidade desse processo seletivo para que a gente estabeleça ali quem serão os alunos que vão ingressar. Tanto no sexto ano, os menores ali, como no primeiro ano do segundo grau, no ensino médio. Então nós temos essa prova que vai ser aplicada no dia 24 de novembro, um domingo, no período da manhã para o pessoal do ensino médio, quem vai ingressar no primeiro ano, e no período da tarde para quem vai ingressar no sexto ano.